Eu tenho certeza que muitos de vocês vão falar que o que eu vou mostrar agora é mentira Mas eu garanto pra vocês que é totalmente verdade E sim, eu peguei tudo isso de divino em menos de 24 horas Eu vou explicar a história pra vocês e depois eu vou mostrar realmente o que aconteceu Vamos lá, basicamente eu tinha feito aquele vídeo pra vocês, o vídeo anterior Onde eu estava falando que esse jogo me odeia e tals E estava tendo o evento de sorte E assim, atualmente eu estou com um outro artefato Eu acabei trocando esse artefato antes de eu ir dormir a última vez Porque eu vou explicar, tipo, mas João, você deu 24 horas Calma, eu vou explicar direito pra vocês Antes de eu troquei o meu artefato Tanto que se eu for mostrar pra vocês aqui Deixa eu só ativar o som Se eu for mostrar pra vocês o artefato aqui Vocês vão ver que eu estou com o artefato de tempo, tá? Inclusive meu tempo está com 8.5 porque eu já coloquei pra... Eu estou clonando o meu Gojou, né? Então eu estava deixando clonando ali E o meu artefato de sorte está aqui Mas resumidamente, o que eu estava conseguindo fazer? Com esse evento, eu estava conseguindo chegar a marca de 30,5 de sorte Ou seja, eu estava com muita sorte Muita sorte... ou é 30 ou é 30,5? Não lembro exatamente, mas era esse o valor Eu estava ativando o Super Look Boost, né? Inclusive eu já nem tenho mais muito Tem que depois dar uma farmada, né? A gente também tem... Estava com o time de sorte, né? Que eu estou com esse time de sorte E eu estava com o artefato Ou seja, eu estava dando esses 30 Eu comecei a roletar, roletar, roletar Vocês viram no último vídeo Eu falei pra vocês, mostrei e etc Cara, o negócio foi assim Eu fiquei... aquele vídeo eu gravei Era 8 horas da manhã do domingo E eu peguei e fui dormir Acordei por volta da 1 hora da tarde Saí, voltei E eu basicamente, tipo assim Nesse meio tempo eu fui trocando Então eu formei no lugar, formei no outro E eu já tinha visto que tinha vindo divino Mas eu, tipo assim Depois eu vou explicar melhor Mas eu tinha visto que tinha vindo divino E fui trocando os mundos, né? Fui trocando os lugares que eu fui Pegando os divinos Mas, resumidamente, né? Eu peguei toda essa quantidade de divinos E fui trocando E aí ontem, quando eu fui terminar de dormir Quando eu fui dormir, né? Que foi por volta das... Meia noite e meia Que nem eu falei Eu coloquei pra girar 8 horas da manhã E daí eu fui dormir meia noite e meia Ou seja, antes de 24 horas Eu tinha pegado todos esses divinos E foi aí que eu coloquei O meu artefato pro artefato de tempo E eu peguei e... E deixei farmando Aí, depois disso Eu não peguei mais nenhum divino Tá certo? Depois, se vocês quiserem Eu mostro como que eu peguei Tudo certinho o divino Mas, basicamente, foi isso E esses daqui, ó Foram os divinos que eu peguei, tá? Eu simplesmente peguei 3 Chief Maid Eu peguei 1 Daizo Eu peguei 2 Reans E eu peguei 1 Red Bat Ou seja, em menos de 24 horas Eu peguei 7... 7 divinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Se contar um Gojô que eu clonei Então são 8 Mas, em menos de 24 horas Eu peguei 7 novos divinos, tá? João, por que você tem 3 Chief Maid? Porque, cara Eu achei que a Chief Maid Eu simplesmente... Como eu posso explicar? Ah! E eu também não... Ah! Eu não posso esquecer, né? Tipo, o que aconteceu? A Chief Maid Eu vim aqui, né? Todo pimpolho, né? Tal E deixei rodando aqui, ó É... Aqui, ó É, Falso Paradise, né? Que eu falei, nossa Eu quero pegar o Reão O Reão vai ser meu primeiro Eu vim aqui e deixei roletando Quando eu acordei Eu vi 2 aqui Eu falei, nossa Eu peguei 2 Mas por que veio o Chief Maid? Eu falei, tipo Deve ser algum bug Alguma coisa, não sei Aí eu fui roletar o Daizo Aí eu saí E voltei E quando eu voltei Eu tinha pegado o Daizo Aí quando eu voltei pra casa Eu conversei E vi que o Chief Maid Tipo, existe a probabilidade De pegar 2 Divinos no mesmo lugar Disso eu não sabia Então eu deixei E voltei a rodar o Reão Que foi aí que eu peguei 2 Reãs Depois de ter pegado os Reãs Eu, tipo Como foi domingo Eu tirei o dia pra poder descansar Eu saí do meu quarto Que eu tava dormindo E voltei Porque eu basicamente dormi o domingo inteiro Eu voltei E... É... Eu voltei e troquei E daí eu peguei esse Red Bat Então, basicamente É isso, tá Rapaziadinha Eu peguei, tá Os Divinos E... Mano E eu já vou fazer o seguinte Já, meu parceiro Eu vou sacrificar o Reãs aqui Porque... É por isso Que a gente fez isso É por isso Foi por... Foi por causa disso Que a gente pegou Esse Bendito aqui E vamos lá sacrificar ele já E pronto Reãs sacrificado E ó Agora a gente tem acesso a ele aqui E por que que eu queria muito o Reãs? Porque o Reãs Vocês podem ver que ele dá Lucky E ele dá Time Ou seja, tipo Ele dá tempo e Lucky Então, tipo Isso aqui é muito bom Então, obviamente Que eu já vou pegar E já vou dar o máximo de upgrade Que dá pra... Pra dar ali nele E ó Agora a gente tem 1,5x de tempo Então, meu tempo tá Melhor E minha sorte tá melhor Então, tipo assim ó Se eu vim aqui agora E equipar a habilidade dele Meu tempo foi pra 10 E minha sorte foi pra 20,8 Tipo, o Judano dá bem mais sorte Mas o Reãs ele dá tempo e sorte, né? Então, tipo assim É uma coisa que acaba com... Compensando muito Agora eu tenho que basicamente descobrir Aonde vai cada... Tipo assim Eu não vou desperdiçar o Divino, tá? Eu vou clonar Tipo, por exemplo Dice eu vou clonar O Red Bat eu vou clonar E por aí vai Agora eu tenho que ver Aonde eu sacrifico A Chief Maid, né mano? Porque, tipo assim Eu só saí pegando, tá ligado? Eu só saí pegando Ó, Guerra dos Mil Anos É o Judano Terra de Wanzo Eu acho que aqui é o Dyson Acho que aqui é o Dyson Peraí, deixa eu ver É o Dyson Eu não vou sacrificar ele, não Tá? Eu vou clonar ele primeiro Daí depois eu sacrifico A Academia da Alma Eu sei que em algum lugar desses aqui A gente vai... Tem a Chief Maid É aqui, ó E cara, dela veio logo 3 Dela veio logo 3 Vamos lá Vamos lá sacrificar E eu quero ver o que ela vai dar De coisinho pra gente A Chief Maid Ah, ela dá XP e dano Ela dá XP e dano Eu não vou upar Porque eu não, tipo Não tenho coisa suficiente Pra ser upando todo mundo, né? Então, agora Eu vou dar uma segurada Porque, tipo assim Eu já não tenho outros Tipo, por exemplo O Red Bat Tipo, eu vou usar? Não vou usar Mas eu quero ter Eu acho que o Red Bat É Mundo 7 Eu tava girando no Mundo 7 Ou é esse daqui Ou é esse daqui Cidade das Chamas Que é esse aqui, ó É, ó Foi aqui onde eu girei Cara, foi uns giros Meio aleatório, tá? Tipo, é... Eu tenho o Dice agora Pra poder colocar Nossa, eu poderia ter pegado O Kaido, né? Então, assim Não sei se foi O dia que estava abençoado Se é eu que tenho O Popote virado pra Lua, né? É... E assim Eu quero clonar o Dice Inclusive Eu daqui a pouco Tô completando, né? A questão dos meus Gojou, né, mano? Então, tipo assim Os Gojou não tá passando Ali pra cima Porque o Judano, né? Eles tão bem mais forte Porque, tipo Eles tão com... Eles tão tudo certinho Então, tipo Eles tão Shine, né? Que isso eu ainda não fiz Com o Gojou Inclusive eu tenho que Transformar o Gojou em Shine E eu... Eu não coloquei passivo em todos Então, de Gojou sobrando Eu tenho um Se for pra questão de substituir Eu tenho... É... Mais dois, né? Porque tem um clonando, né? Então, no caso Quando ficar pronto Eu vou ter mais três Gojou Então eu vou ter um, dois, três Aí eu vou clonar mais um Eu preciso clonar mais três Gojou Essa que é a verdade Aquele lá E basicamente Com o tempo Do jeito que tá Porque é o seguinte Eu não sei se isso é algum bug e tal Mas O que que acontece? Toda vez Eu tenho que vir aqui Pro tempo de câmera Quando eu deslogo do jogo, né? Tenho que vir aqui Ficar um tempo, ó Tá vendo? Eu tava com dez Eu tenho que vir aqui Ficar um tempo Pra daí começar a contar Porque, ó Deixa eu ver É, ainda tá descendo De cinco em cinco segundos Se eu conseguisse Mais um upgrade Se eu conseguisse Dar mais um upgrade Na minha pedra Eu conseguiria Pelo menos Ir de seis em seis segundos Porque foi aquele cálculo Que eu fiz com vocês É... De seis em seis... De cinco em cinco segundos A gente tava conseguindo Em nove horas, né? Agora, em seis segundos Porque é quarenta e oito horas Vezes os minutos Que dá É... Dois mil seiscentos e sessenta e oito minutos Vezes segundos Né? Dá cento e setenta e dois mil segundos Se eu dividir isso aqui Por seis Dá dois mil Dá vinte e oito mil E oitocentos segundos Dividido por sessenta minutos Dá quatrocentos e oitenta Dividido por sessenta mais uma vez Cara, dá oito horas Dá uma hora a menos A cada um segundo que eu aumento É uma hora a menos Ou seja Se eu deixasse no jogo Por vinte e quatro horas Em três horas Eu teria os três gojô Que eu precisava, né? E isso vale pra qualquer Um dos Nossos queridos divinos Então conforme eu aumento O meu tempo Mais coisa eu tenho Então tipo assim Se eu vim aqui, por exemplo E... É... Tá equipado o... O rean Eu não sei se tem um outro Que é melhor na questão do tempo Porque por exemplo Se o Daiso Ele for melhor É... Aí vale a pena, né? Mas... Assim, eu não sei se tem Eu tô tentando pesquisar aqui É... É... E... E aí eu não sei Tipo, é isso que eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando ver O que que eles dropariam, né? Porque daí tipo Daria pra eu pegar Um que dá mais time Porque tipo O rean é legal Aqui e tal Mas o time dele é pouquinho Se eu conseguisse por exemplo Alguém no lugar do Gojo Tipo Pô Três de dano Porque pô Essas coisinhas aqui Fazem bem diferença Ó Aqui é tempo E eu não quero gastar Como eu falei pra vocês Eu poderia até comprar Mais um upgrade aqui Com Robux Mas cara É muito caro Eu não tô afim de ficar Comprando não Eu já comprei o primeiro Porque era um pouquinho mais barato E... E basicamente é isso Tá? Tipo, eu fico aqui E aí eu consigo O... O tempozinho a mais Então basicamente Pelo que tá rolando aqui É... Daqui um tempo Eu vou ter ali o... O Gojo Mas... Que nem eu falei Eu preciso aí de pelo menos Pegar mais uns Pra daí começar a mexer Porque daí com ele Eu vou ter o máximo De damage possível E daí Mano É só focar em pegar os outros Tá ligado? Porque eu acho que até a próxima update Porque pelo menos Eu tenho garantido Mais uma semana Eu vou só deixar Um de cada Pra gente poder Tipo assim Falar que a gente tem Todos os divinos Pegar todos os divinos Isso aqui prova Que eu vou conseguir Ter todos os divinos Mas a ideia é Eu ficar com ele Entendeu? Essa que é a ideia Aí eu tenho que deixar O personagem no jogo Que isso é o maior problema De todos Mas é isso, mano Chega até Ser Tipo assim É... Tipo, chega a ser Ser muita doideira, né? Tipo, por exemplo Ó Equipa aqui Equipa aqui Equipa aqui Equipa aqui Vou pegar aqui O Baseball Bet Aqui também Ó, cara Olha isso aqui, mano Ai, que da hora, mano Eu peguei muito de fita Aí Euigni Eu